Simbora de Gordowick Alô, a Fúria Mulher, onde é que tu tá? Eu tô no desfile só de Gordowick Tô chegando, tô chegando, hein Tô lookzinho e vem, hein Vem, vem, vem Rá Quem foi que disse que ser gorda não é Chique, te apresento para a Imba Gordowick Quem foi que disse que ser gorda não é Chique, te apresento para a Imba Gordowick Vem, vem, só pra quem duvidou A Barbie agora é preta, travesti e engordou Prando a normatividade, corpo, corpo chega nessa atividade Quero as gordas estampadas nos alt-dó do centro A favela de toda a cidade Não quero que me entopie Mas quero a sua compreensão Pois ser gorda não é fora de moda GG com mais R de revolução Vem lá Quebra o tua fala, teu discurso suje A tua vitrine Beleza pra mim, velha de Niterói Se foda suas marquesines As gordas vão ocupar Tipo uma reparação histórica Eu tô de bem com meu corpo Que se foda toda a sua aeróbica Quem foi que disse que ser gorda não é chique? Eu te apresento para a Imba Gordowick Quem foi que disse que ser gorda não é chique? Te apresento a fúria negra Quebrando os seus armários e a gente chega nesse esculacho Falando que o corpo gordo também tem o seu espaço As minhas ideias não cabem nesse teu padrão magro Pura comida que a gorda assassina Só fala comigo Quando tá sozinha na rua Não sou o plano de escape Por favor, não me abusa A tua moda PP Eu explodi Tortura trans disseminada As revistas eu invadi A rainha agora é gorda Com império de peso Agora é modelo Em 110 quilos Fashion week Em desespero Exfilistas, cafonas Gordas, donas de empresas Teu patrocínio é magro O bonde das obesas O bonde das obesas O bonde das obesas Vai começar a brincadeira, hein? Deixa a travesti brincar Deixa a travesti brincar É o poder Aceita porque dói, meu Eu deixo as travesti brincar Deixa as travesti brincar De longe falam alto Mas de perto tão Bate cabeça ladrona Bate cabeça ladrona Bate cabeça ladrona E sapatão tão pesadona Bate cabeça ladrona Bate cabeça ladrona Bate cabeça ladrona As travesti tão pesadona Eu disse Deixa as travesti brincar Deixa as travesti brincar É o poder Aceita porque dói, meu Deixa as travesti brincar Deixa as travesti brincar De longe falam alto Mas de perto tão pequeno Bate cabeça ladrona Bate cabeça ladrona Bate cabeça ladrona As travesti tão pesadona Porra Ah, que tudo E é isso Querem mais gorda Tudo nesse lugar, hein? Ocupando tudo Ocupando tudo Ocupando tudo